Rádio França Internacional. Adriana Moisés. Paris, 29 de junho de 2020. Em destaque nesta segunda-feira, o segundo turno das eleições municipais na França revelou um grande desejo de mudança. Os ambientalistas vão governar as principais cidades francesas, Lyon, Bordeaux, Estrasburgo, Grenoble, Poitiers, Besançon e Tour. Os verdes também farão parte das gestões municipais em Montpellier, Marseille, Paris, onde a socialista Anne Dalgou se reelegeu com cerca de 50% dos votos aliada aos ecologistas. O grande derrotado nessa eleição municipal é o partido do presidente Emmanuel Macron, que fica fora da gestão em Paris e praticamente desaparece do mapa político local. A extrema-direita venceu em apenas uma cidade relevante, Perpinhã, na fronteira com a Espanha. O chefe de Estado da Polônia, o conservador Andrei Duda, candidato à reeleição, irá enfrentar o adversário liberal Rafael Traskowski no segundo turno das eleições presidenciais. Em 12 de julho, Duda obteve, segundo projeções, em torno de 40% no primeiro turno realizado neste domingo, enquanto seu adversário conseguiu cerca de 30%. As pesquisas prevêem uma disputa acirrada com ligeira vantagem para o oposicionista, que é prefeito de Varsóvia. Um indício de que o clima pode estar mudando para o governo ultraconservador da Polônia, que a participação nas urnas foi bastante elevada, com um comparecimento de 63% dos eleitores contra 49% nas últimas eleições. A Rússia registrou 6.719 novos casos de infecções pelo coronavírus nesta segunda-feira, o menor balanço diário desde 29 de abril. Com 93 óbitos adicionais em 24 horas, a Rússia contabiliza pouco mais de 9.100 mortos na epidemia, que alcançou neste domingo duas marcas macabras, meio milhão de mortes e 10 milhões de infectados em todo o planeta. Pelo menos seis pessoas morreram, incluindo um policial em um ataque promovido por quatro homens armados contra a Bolsa de Valores de Karachi, a capital financeira do Paquistão. O atentado terrorista, segundo a polícia local, foi reivindicado por um grupo separatista da província vizinha do Baluchistão. Ao menos 30 pessoas morreram e outras 10 ou 20 estão desaparecidas após o naufrágio de uma balsa que bateu nesta segunda-feira em outra embarcação em Dhaka, a capital de Bangladesh. Mergulhadores do corpo de bombeiros já recuperaram os corpos sem vida de 20 homens, 7 mulheres e 3 crianças. Mergulhadores do corpo de bombeiros já recuperaram os corpos sem vida de 20 homens, 7 mulheres e 3 crianças. Grupo de bombeiros já recuperaram os corpos sem vida de 21 homens.